Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade e dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Deputados timorenses questionaram o deficiente domínio da língua portuguesa na comunidade acadêmica do país, que deve ser alvo de avaliação detalhada. Os políticos defenderam uma nova metodologia de aprendizagem nas formações dos docentes. As críticas e recomendações fazem parte do relatório de análise à proposta do Orze de 2022 pelos deputados da Comissão Ziguei de Educação, Juventude, Cultura e Cidadania. O relatório dá contas das preocupações levantadas pelas várias entidades durante as audições públicas realizadas. Inclui os projetos apoiados por Portugal, como os CAFE e o PRO Português. Em relação à formação, os deputados consideram importante o reforço do ensino da língua portuguesa aos professores e aos alunos. Nele devem fazer parte todas as escolas e todos os níveis de ensino. Segundo o relatório, a falta de competência linguística tem causado discrepâncias entre a língua de aprendizagem e a língua utilizada no Exame Nacional. Assim, consideram haver a necessidade de instituir uma nova metodologia de aprendizagem do português nas formações dadas aos professores. No que diz respeito aos CAFE, os deputados consideram que as três escolas necessitam de orçamento adequado para garantir o pagamento do custo da construção. Ainda neste âmbito, defendem a revisão do acordo de cooperação entre os governos portugueses e timorense sobre as escolas CAFE. O objetivo é alargar até o ensino secundário. O relatório aponta ainda outros problemas dos setores. Atrasos na resolução de problemas, contratações de professores e um plano para a recuperação do ensino perdido durante a pandemia. Nas conclusões, apontam ainda a baixa execução orçamental nas áreas da competência da Comissão. O debate na generalidade da proposta do orçamento para 2022 inicia a 30 de novembro. Portugal anunciou um fundo de 1,2 milhões de euros dos setores público e privado para apoiar as vítimas da violência armada em Cabo Delgado, no norte de Moxambique. O país quer mobilizar também outros parceiros. Considerámos ser decisivos a reforçar esta nossa capacidade de ação solidária para com o povo de Cabo Delgado e tentar congregar esforços que ultrapassassem aquilo que é a normal atividade ou as normais fronteiras da atividade governativa. E foi, portanto, com esse espírito e com essa vontade que conseguimos mobilizar recursos, recursos financeiros e materiais entre o setor público e o setor privado em diversas áreas e que ascendeu a 1,2 milhões de euros. Queria dizer que, em nome do Governo português, estamos muito empenhados em continuar a apoiar e a solidarizarmos com Moxambique. E com esta crise humanitária em Cabo Delgado, tal como também referiu há pouco, quando sucedeu quando o país foi atingido pelos horríveis ciclones Idai e Kenneth em 2019. Gostaríamos de manifestar, em nome do Governo de Moxambique, os nossos profundos agradecimentos pela criação do Fundo de Apoio Humanitário à Província de Cabo Delgado, o qual acreditamos que irá ajudar a minimizar o sofrimento de mais de 870 mil pessoas vítimas dos ataques dos terroristas. Em Portugal, Riqui R, de 44 anos, vai todos os dias do Campo Pequeno ao Vale de Alcântara, em Lisboa, para consumir droga em salas vigiadas por enfermeiros e psicólogos que a acudam se precisar e que também lhe dão carinho. Há hoje 862 utentes registados na sala de consumo de droga vigiado de Lisboa nas imediações do antigo Casal Ventoso, que começou a funcionar a 18 de maio e que é frequentada diariamente por cerca de 200 pessoas. Todo o material usado pelos utentes é fornecido dentro do espaço e são registados os consumidores e as substâncias que trazem da rua para que se possa atuar em caso de overdose. O consumo vigiado é apenas uma das valências deste espaço, mas o grande objetivo desta medida é chegar a essas pessoas e contribuir para reduzir todos os riscos e danos de consumo nessas pessoas. Podem estar até 10 pessoas em simultâneo nas duas salas, sendo que para a de consumo fumado há por norma utentes à espera na recepção. O tempo máximo de permanência no espaço é de 40 minutos, fruto de negociação com os utilizadores. Sinto-me confortável dentro desta casa porque nós somos discriminados e damos um conforto, toda a gente que trabalha aqui dão carinho, dão conforto, dão... não nos sentimos lixos, digamos assim. Como o Riki, a maior parte dos utentes são homens e a média das idades está nos 44 anos. Assim que entram no espaço pela primeira vez, os utentes são recebidos por uma equipa que inicia um processo de aproximação, levando-os a fazer testes de rastreio ao HIV, hepatite ou tuberculose e outros tratamentos. Subsiste ainda, contudo, a ideia de que as chamadas salas de chuto servem para incentivar o consumo. Pode haver pessoas que não percebem porque é que nós estamos aqui, entre aspas, a ajudar o consumo e que estamos a facilitar o consumo. Não é verdade. O que nestas equipas de redução de danos se procura é que um consumo que eu não consigo evitar, que vai acontecer de qualquer forma, então vou dar-lhe mais segurança e fazer com que esse consumo seja feito de uma forma mais higiênica. Faz-se a pergunta de qual é a substância que está a consumir. Se caso aconteça aqui alguma coisa, nós conseguimos reverter a situação com esse conhecimento de qual é a substância. O material, damos o material necessário, seja prata, seja seringa, escaricas, kitsch. E temos aqui um controle de quantas pessoas é que estão na sala, para as pessoas que estão na recepção conseguirem também saber se podem entrar alguém ou não. Porque a sala tem uma lotação pequena para a quantidade de pessoas que usam drogas. O número de utentes tem vindo a subir, sobretudo ao longo da pandemia da Covid-19. Com o problema da pandemia, penso que veio devolver a este território muitas situações que já estavam fora dele. Porque quer queiramos, quer não, quando as pessoas deixam de trabalhar, esta nossa franja da população é sempre a primeira a ser excluída. Cada vez que há uma crise económica, cada vez que há, e isto agora com a pandemia foi notório, o número de pessoas que recaíram, que começaram a consumir, aumentou exponencialmente. E foi algo que nós começámos a ver. A sala ainda não estava aberta no início da pandemia, mas nas unidades móveis, no programa de Metadona, nós começámos a ver o número de pessoas a solicitar, corre caídas e a solicitar apoio disparou. Porque têm empregos sem proteção social, porque têm empregos muitas vezes ligados à restauração, aos transportes, nomeadamente os táxis, os Uber, e essas pessoas foram de facto as primeiras a perder o seu emprego e isso fez com que houvesse de facto recaídas e que voltassem a frequentar este espaço. O número de utentes que antes da abertura da sala de consumo vigiado estava estimado em 300 não têm parado de crescer. A previsão de quem gera o espaço é de que a tendência continua e pior com a chegada do inverno. O embaixador de Angola, junto da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, disse que o seu país está na fase final da ratificação do Acordo de Mobilidade. A iniciativa foi negociada pela Presidência Cabo Verdeana e aprovada na Cimeira de Luanda. Herdamos da Presidência Cabo Verdeana o Acordo de Mobilidade, que me vai perguntar com certeza sobre ele. O Acordo de Mobilidade. Este Acordo de Mobilidade, nos moldes em que está, é preciso que se explique bem que acorde aqui é, ele também abre espaço para, aliás, a mobilidade move pessoas e bens. E aí está a componente da cooperação econômica. Então, as coisas casam-se. É essa a intenção. A nossa intenção é dar continuidade daquilo que herdamos da Presidência Cabo Verdeana, sempre no consenso de todos os Estados-membros, avançarmos no sentido de fortificar esse segmento da cooperação econômica. O Acordo de Mobilidade, ele assenta num princípio que é da geometria variável. E eu acho que isso é que deve ser explicado. Isso deve ser explicado. Por quê? Porque o Acordo de Mobilidade não dá lugar, de para si, à concessão de visto direto. Não. O Acordo de Mobilidade abre portas para que os Estados entre si encontrem saídas. Essa é a grande questão. Então, é o que vai acontecer. É o que já está a acontecer. Porque aquilo que eu disse anteriormente, há coisas que acontecem na nossa relação entre Estados-membros que muitas vezes ultrapassam, porque são as nossas populações que nos cobram as coisas. Na relação entre Angola e Portugal, por exemplo, na componente de migração, na componente migratória, nós temos estado a conversar. Nós temos estado a conversar e com profundidade, porque há grandes preocupações. Há grandes preocupações, quer do lado português como do lado angolano. E o nosso objetivo é atingir a população. A população, aqueles que, de facto, precisam desse serviço que nós devemos prestar. Como temos normas e regras para cumprir, temos de conversar, temos de discutir. Estamos a fazer. E isso, se enquadrar dentro do Acordo de Mobilidade, vai encontrar a geometria variável. É aí. É aí que Angola e Portugal, no caso concreto, estão a fazer. Estão a ver, encontrar modalidades para que a concessão dos vistos em determinados segmentos seja célere. Como, por exemplo, o visto para a saúde, o visto para estudante, o visto para os empresários. Coisa essa que já foi discutida no passado. Que agora tem o acordo de chapéu, não é? E Portugal já apresentou-nos também quais são os pontos de vista, quais são os caminhos. O visto Schengen é uma dor de cabeça. Todo mundo sabe. E por que é? Todo mundo sabe. Vamos para o visto nacional. É outra modalidade. Mas é necessário que isso se pratique, de facto. O ex-presidente brasileiro, Fernando Collor, afirmou que uma ausência de atenção poderá ter contribuído para um possível avastamento do Brasil face a Portugal. Acrescentou que as relações melhorarão num eventual segundo mandato de Zair Bolsonaro. Não, não há nenhum motivo para isso. Eu acho que motivos nós temos para estarmos cada vez mais próximos de Portugal e com os países de língua portuguesa na África. Eu acho que é fundamental nós cultivarmos as nossas raízes. Nós nos alimentamos pelas nossas raízes. E, portanto, nós devemos sempre estar muito preocupados em priorizar as nossas relações com um país como Portugal e países de língua portuguesa nesse continente africano. Eu acho isso muito importante e se alguma falha houve na condução da nossa política externa nesse período, talvez tenha sido uma ausência de atenção maior a essas nossas relações. Tinha marcado, inclusive, a visita de Estado a Portugal, mas veio a pandemia, enfim, isso atrapalhou, nos tirou um ano e meio, um ano e meio que nós estamos com essa questão da pandemia sem estar resolvida, sem podermos fazer as viagens como nós já havíamos planejado. Mas eu acredito que agora, passada essa fase mais aguda da pandemia, sem dúvida nenhuma o presidente Bolsonaro vai dar atenção devido às nossas relações com Portugal e aos países da África de língua portuguesa. O semipresidencialismo, ele não existe. Ou existe, no meu entender, o presidencialismo ou o parlamentarismo. O semipresidencialismo, esse sistema que querem adotar, é um sistema híbrido e que não é nenhuma coisa nem outra. Nem é um presidencialismo, nem é um parlamentarismo. Eu sou, por convicção, um parlamentarista. E acho que o parlamentarismo é o sistema que mais se adapta ao mundo moderno, ao mundo contemporâneo que nós estamos vivendo. Então, eu não acredito no semipresidencialismo. Acredito que nós devamos discutir e debater bastante para implementarmos no país o sistema parlamentarista de governo. Nessa questão do semipresidencialismo, não vejo como adotar-se um sistema semipresidencialista. Fernando Collor considerou exazeros as acusações feitas contra o atual mandatário Zair Bolsonaro por uma comissão parlamentar de inquérito que investigou a pandemia. Afirmou que o país banalizou os processos de impeachment? Como você bem disse, eu critiquei a oportunidade da realização da CPI da pandemia. E a CPI da pandemia foi criada com um único objetivo. No começo, o objetivo velado. Depois, ficou desvelado. Qual o objetivo? De atingir o presidente da República e de criar condições para levá-lo a um afastamento do cargo. E isso ela acabou não conseguindo. Ficou tudo na base de terceiro, de quarto escalão, de pequenos vigaristas que tentaram se locupletar de uma pandemia, pessoas externas ao governo. Enfim, em relação ao presidente da República, não ficou absolutamente nada, absolutamente nada comprovado, nem muito menos com algum indício forte de que ele tenha cometido algum equívoco. Fora esses exageros de genocídio, de que não se tomou conta do processo de vacinação. Não, acho que não. Eu acho que essa dúvida que o presidente tinha era uma dúvida que muita gente tinha, não somente aqui no Brasil, mas em todo mundo. Então, acho que, inclusive, a própria OMS, nós não podemos nos esquecer, que a OMS, lá no começo, logo, ela dizia que não precisam usar máscaras. A OMS. Mas o Brasil, já hoje, é o segundo país no mundo em vacinação proporcionalmente à sua população. Já ultrapassamos em números de vacinados proporcionalmente à população dos Estados Unidos. O que demonstra que, realmente, o processo de vacinação, apesar dos atropelos iniciais próprios do enfrentamento de uma pandemia que nunca ninguém tinha ouvido falar, que acometeu o mundo inteiro e pegou o mundo inteiro desprevenido, inclusive a própria OMS, quer dizer que o Brasil teve o atropelo natural de vários outros países também. Mas, finalmente, nós conseguimos sair dessa crise mais aguda e hoje nós estamos dando mostras de que a pandemia está, se Deus permitir, nos deixando. Eu acho que não, eu acho que não há nenhum motivo para isso. No Brasil, infelizmente, o processo de impeachment, de afastamento do presidente, virou um lugar comum e as pessoas se utilizam desse instrumento que deveria ser utilizado somente, em último caso, para um crime de responsabilidade realmente muito sério, muito grave, que ficasse realmente comprovado para que isso fosse utilizado. E, no Brasil, isso não vem sendo seguido. O Brasil, esse instituto do impeachment, ele não vem sendo seguido, não vem sendo dando a seriedade devida. A prova disso agora, mais uma vez, se dá, quando há mais de cem solicitações de diversas frentes, pedindo o afastamento do presidente da República, sem nenhuma culpa formada. Nós precisamos é respeitar os resultados das urnas. O presidente foi eleito para um mandato de quatro anos, deve cumpri-lo de acordo com o que decidiu a população em um ano de 2018 e agora, no processo de reeleição, novamente ele vai colocar o nome dele à disposição do eleitorado brasileiro e o eleitorado traz aí condições de aprová-lo ou desaprová-lo, de acordo com a avaliação que faça de tudo isso que vem acontecendo no país. Fernando Collor desvalorizou as sondagens que dão a vitória eleitoral de 2022 à Lula da Silva, mas avaliou que o antigo mandatário e o atual chefe de Estado, Zair Bolsonaro, triturarão qualquer outro candidato na primeira volta. Não, eu não acho que vá haver terceira via, porque o ambiente político no Brasil está muito polarizado. E como em qualquer outro lugar, no Brasil não é diferente. Quando existem dois candidatos polarizando a eleição e dois candidatos fortes, com forte apelo popular, como é a casa do do candidato presidente Bolsonaro e do ex-presidente Lula, as candidaturas que estiverem nesse meio, elas tendem a ser trituradas. Na fricção da polarização, quem estiver nesse meio esfarela-se, não sobrevive. Então, eu não acredito que candidato de terceira via tenha condições. Eu acho que a eleição será favorável ao presidente Bolsonaro, mas quem disputará com ele será o ex-presidente Lula. Olha, essas sondagens, elas são muito, elas são muito volúveis. Na eleição da qual eu participei e que disputamos 22 candidatos em 1989, nessa mesma época, eu estava em praticamente penúltimo, último lugar. E acabei sendo vitorioso da eleição. Então, eu não acho que é muito cedo para nós avaliarmos a consistência dessas pesquisas. É claro que pesquisa é o retrato de um determinado momento, do humor, de um determinado momento da população em relação aos seus candidatos. Mas, de qualquer maneira, é muito cedo para nós avaliarmos e tomarmos isso como algo consistente, algo que vá se concretizar em 2022. Sim, sim, sim. O presidente Bolsonaro é uma pessoa séria, é uma pessoa honesta, é uma pessoa correta, é uma pessoa que tem as suas diretrizes muito claras. Nada do que ele disse em campanha que iria fazer, ele está deixando de fazer. Ele está cumprindo rigorosamente com tudo aquilo que ele falou. Ninguém pode se surpreender com essas medidas que ele vem adotando. podem até não concordar, mas não podem se dizer surpreendidas porque ele não falou isso com clareza durante o processo eleitoral. Não, ele falou e ele vem cumprindo isso. E ele tomou providências para constituir no Congresso Nacional uma maioria parlamentar que lhe desse sustentação. Porque nesse sistema de presidencialismo, que aqui nós chamamos de coalizão, se não se tiver maioria no Congresso Nacional, não se governa. E não se governando, o presidente não se sustenta. Então é necessário que se tenha maioria no parlamento e é isso que ele também fez, construiu, apesar de no começo estar relitente a isso, mas ele acabou se rendendo às evidências e demonstrando respeito ao processo democrático em que o Executivo e o Poder Legislativo, junto com o Poder Judiciário, têm que conviver harmonicamente entre si e de forma independente. Posto novamente na reeleição do presidente Bolsonaro em 2022. A coordenadora do BE de Portugal defendeu, junto do governo, a necessidade de reforçar o processo de vacinação profissionais e meios do Serviço Nacional da Saúde. Catarina Martins considerou que a Constituição possibilita tomar as medidas necessárias em qualquer momento. As preocupações que transmitimos ao seu primeiro-ministro são de dois tipos. A primeira tem a ver com o reforço da vacinação. Achamos mesmo que é continuar este esforço de vacinação, de reforço de vacinação, pode ser a chave para que o país possa segurar e combater esta nova vaga, ou seja, no futuro foi provado por a vacinação até agora que ela foi muito eficaz. A vacinação, já sabíamos, não impede a transmissão, mas impede, em larga medida, a doença grave, é isso que se tem verificado e, portanto, se a indicação é que tem de existir reforço de vacinação, que se alargue esse reforço de vacinação, que se continue esse reforço de vacinação, parece-nos o melhor instrumento que Portugal tem, aliás, como a população que tem aderido a esse processo. Em segundo lugar, transmitimos a nossa grande preocupação com as condições do Serviço Nacional de Saúde. Nós, neste momento, temos o Serviço Nacional de Saúde muito fragilizado, os profissionais de saúde exaustos, com falta de meios e é transversal aos vários setores do Serviço Nacional de Saúde. Se estamos a assistir nos hospitais a uma enorme pressão e com as doenças respiratórias próprias da época que se juntam ao Covid, a pressão é ainda maior. Temos também uma enorme pressão sobre os cuidados primários de saúde, porque os cuidados primários de saúde, como sabem, asseguram também vacinação, asseguram o contacto com todos os doentes Covid que, não tendo doença grave, não têm treinamento, mas têm de ser acompanhados, o que quer dizer que temos uma pressão, tanto do ponto de vista hospitalar como do ponto de vista dos cuidados primários e, claro, na saúde pública, neste momento muito grande. O secretário-geral do PCP de Portugal afirmou que o governo não está a preparar restrições significativas para responder ao aumento de contágios de Covid-19. Zerónimo defendiu que, apesar da evolução negativa, não há razão funda para depressão ou medo. Neste encontro que tivemos com o primeiro-ministro e outros ministros presentes também, procuramos em primeiro lugar transmitir uma apreciação em relação à evolução da pandemia, que sem dúvida é uma evolução negativa, mas que não autoriza a concepção de que pode levar tanto ao alarmismo, tanto ao medo. Creio que, apesar desta evolução negativa, insisto, não há, portanto, uma razão funda para qualquer sinal de depressão, de medo junto das pessoas. Em segundo lugar, nós consideramos que, na evolução da situação, pesou muito a vacinação. Com incertezas, de certo, no plano científico, mas não há, portanto, uma alternativa, neste momento, à vacinação. E neste quadro, portanto, procuramos colocar ao governo a necessidade de concretizar tempos, particularmente para vários setores, camadas que existem, encontrar respostas que visem o reforço da vacinação e o reforço dos serviços públicos de saúde, que é um elemento que não é pequeno. A consideração da necessidade de montar, ou remontar, se quisermos, colocar o aparelho para um caso de devolução deste processo. Ouvimos por parte do governo, portanto, as preocupações e, simultaneamente, ficámos com a ideia de que não vão existir restrições significativas, que deve haver, portanto, digamos, a nossa própria defesa, no plano de evitar, portanto, o contágio, tomarmos as nossas medidas de proteção sanitária, mas, como digo, seria profundamente negativo, particularmente em relação a alguns setores económicos, que existissem restrições, muitas vezes, como aconteceu, mal explicadas, e que neste quadro, enfim, parece claro que desta vez não vamos ter esta situação. O presidente do CDS-PP de Portugal afirmou que o governo se comprometeu até o Natal a priorizar a vacinação, com a terceira dose para os mais idosos, não tendo nada planeado para usar em relação às crianças. Eu tive a ocasião de transmitir ao senhor primeiro-ministro que não acompanho este ritual do medo e da estria coletiva, porque os dados que nos são fornecidos pelos especialistas indicam que o aumento do número de infectados não tem um impacto preocupante no número de internamentos e no número de mortos, que, de resto, é bastante mais reduzido do que aquele que tínhamos há um ano atrás. E, perante este quadro, estes dados objetivos, não há nenhuma razão plausível para o alarme social. De resto, queremos sublinhar o papel exemplar e raro no quadro da União Europeia, com que todos os portugueses aderiram ao processo de vacinação, que conta hoje com cerca de 87% da nossa população vacinada. E foi o próprio primeiro-ministro quem julho disse que haveria uma libertação total depois de atingirmos a imunidade de grupo e agora, incoerentemente, há uma semana atrás, veio dizer que os portugueses não podem viver à sombra da vacinação. Estas incongruências não são aceitáveis, nem sequer encontram base científica e justificável pelos elementos que nos chegam por parte das autoridades de saúde. Dizer também que o CDS entende que, nesta altura, o único caminho possível para nós prevenirmos o número de infectados é apostar no reforço da terceira dose da vacinação para a população de risco. O Governo falhou há um ano atrás e agora o único método disponível e, creio eu, que os portugueses compreenderão para evitar maus maiores é, precisamente, manter-se nesta linha de vacinação massiva até ao Natal que permita proteger os grupos mais vulneráveis. Naturalmente que mandam o bom senso, que também se compreendam as recomendações das autoridades de saúde, nomeadamente aos cuidados que deve haver para os grandes aglomerados populacionais. É evidente que esta campanha de sensibilização para comportamentos responsáveis deve continuar a existir. No entanto, não adianta alarmes sociais, nem aderirmos a uma cultura de medo e de histeria, porque os números mostram rigorosamente o contrário, que a pandemia se encontra numa situação controlada e que o método da vacinação tem-se revelado bastante eficaz. A porta-voz do PAN de Portugal afirmou que o governo lhe transmitiu uma preocupação quanto ao uso de máscara em espaços como estádios de futebol, concertos e discotecas. O partido defendeu a necessidade de garantir a testagem universal. Relativamente àquilo que possam ser as medidas propostas pelo governo, há de facto aqui uma preocupação que nos foi transposta relativamente ao uso da máscara nos diferentes contextos, seja por exemplo no caso dos estádios de futebol, dos concertos, as discotecas em espaços fechados. No caso do teletrabalho foi de facto o PAN que pôs em cima da mesa essa preocupação. Parece-nos que seria muito importante que a par dos transportes públicos seja conjugar todas as ferramentas que permitam que as pessoas evitem horas de ponta, evitem carreiras, seja de autocarros, seja do metropolitano ou do comboio que estão cheias. Aliás, a aposta em mais transportes públicos tem sido uma preocupação do PAN desde o primeiro momento desta pandemia e voltámos a reforçar isto ao Sr. Primeiro-Ministro. O presidente do Chega de Portugal afirmou que o governo poderá exigir o uso simultâneo de certificado e de testes obrigatório para as entradas em bares, discotecas e grandes eventos com a restauração com obrigatoriedade de certificado. Ficarmos com a ideia de que o governo poderá vir a exigir em alguns espaços, por exemplo discotecas ou bares ou grandes eventos com grande presença massiva de pessoas, por exemplo eventos desportivos, uma dupla, dois instrumentos de controle cumulativos, os certificados e o teste obrigatório até 48 horas antes. Para fechar honesto e para que isto fique aqui claro e transparente, transmiti ao Sr. Primeiro-Ministro que compreendíamos algumas exigências, embora colocássemos, tivéssemos sérias reservas da eficácia que isto pode ter junto das pessoas, quer dizer-lhes que são vacinadas ou que têm um certificado, mas que ao mesmo tempo vão ter que fazer um teste e ainda têm lá dentro que usar máscara. E portanto pode passar a ideia para a população de que afinal de que é que vale a vacina e de que é que valem os certificados se têm que fazer o teste à mesma. É evidente que há uma porcentagem baixa que apesar da vacina e dos certificados ou da recuperação que pode gerar novas infecções e novos contágios, o que pedimos ao governo é que tivesse proporcionalidade e adequação nesta matéria, para evitar aqui controles desnecessários. Agora, se me perguntar honestamente, mas o que é que os setores mais afetados preferem? Por exemplo, o setor da diversão noturna, o setor dos bares, ou o setor dos eventos desportivos ou dos setores culturais? Preferem isto ou encerrar? Bom, será preferível isto do que terem que encerrar novamente com tudo o que isso significa. E, portanto, é provável que venham a existir novas exigências, ou seja, duas exigências cumulativas, que tenha que se apresentar certificado e que tenha que se apresentar teste. O PEV de Portugal defendeu a normalização da vida em cotidiana, sem regresso a restrições devido à pandemia. O partido defendeu uma forte comunicação e o reforço dos transportes públicos do SNS e de psicólogos em escolas e centros de saúde. Consideramos que é necessário continuar a normalizar os nossos dias, tendo uma forte comunicação no que diz respeito às medidas que temos de continuar a tomar, de uso de máscara, de arejamento dos espaços. E para que estas medidas de proteção possam ser tomadas de forma adequada, é necessário continuar e reforçar a fiscalização dos locais de trabalho, é necessário reforçar os transportes públicos e é necessário também reforçar o SNS no que diz respeito a este processo também de continuação de vacinação da terceira dose, em que precisamos de mais profissionais para que possam acompanhar este processo de vacinação e possam acompanhar também todas as outras necessidades e respostas do SNS. Por isso, são questões que já tínhamos conversado e que viemos a conversar ao longo destes quase dois anos e que nos parece que nestas alturas em que estamos mais fechados no interior e em espaços interiores, que é necessário reforçar todas estas áreas para que não seja necessário depois termos medidas mais restritivas. Também dissemos que transmitimos a nossa preocupação no que diz respeito à saúde mental e ao reforço de psicólogos nas escolas e nos centros de saúde, para que o cansaço que todos sentimos e que tenha tido alguma consequência, que possam estar a ser analisados e prevenidos para no futuro não termos problemas mais graves. Mas não concordamos que se feche alguma coisa ou que se tenha alguma restrição de horário, porque há todas as condições para continuarmos com as precauções, continuarmos o nosso dia a dia. A Iniciativa Liberal de Portugal saudou que o Governo não pretenda voltar a confinar as atividades econômicas devido à pandemia com restrições como imposto no passado, divergindo sobre a possível exigência de certificados ou testes sem decisão dos promotores. Fiquei agradado com o facto de não haver da parte do Governo a intenção de voltar a confinar as atividades econômicas e a proteger restrições idênticas às que já tivemos no passado, portanto esse é o ponto positivo. Outro ponto positivo foi o facto de pela primeira vez aquilo que o Governo tem designado por autoavaliação de risco ter um papel bastante mais importante do que teve no passado, ou seja, devolver às pessoas a responsabilidade também de elas próprias conhecerem as situações da sua vida pessoal e profissional em que há maior risco e portanto nesse sentido serem elas próprias a avaliar as condições em que se devem comportar nessas situações. As divergências tiveram a ver com o facto de o Governo continuar a achar que é uma possibilidade exigir certificados ou testes para determinadas atividades sem que isso seja decidido pelos próprios promotores dessas atividades, mas sim imposto centralmente. Do nosso ponto de vista isso não faz sentido. O que faz sentido é as pessoas poderem ter a noção e a informação correta das condições em que cada evento e cada ocasião social está a ser programada e poderem tomar a decisão se querem nessas circunstâncias fazer parte dessa ocasião social ou não. Foram-se informações que darás nesta edição. Até a próxima.